Galera, antes de começar, eu preciso pedir ajuda de vocês. Eu tô concorrendo como o melhor canal de games de 2022, só que eu não tô classificado pra próxima fase ainda. Então eu preciso muito da ajuda de vocês pra votar em mim e a gente se classificar pra próxima fase. Quem sabe a gente ganha esse prêmio de melhor gamer do ano. Só que pra isso ser possível, eu preciso que todos vocês votem no link que tá aqui na descrição ou nos comentários. E também pede pros amigos, pros parentes, pede pra todo mundo aí da sua casa votar no BergTV. Ah, e se você já votou, amanhã você pode votar de novo. Cada pessoa pode votar uma vez por dia. Então pra gente vencer, eu preciso que vocês votem todos os dias até acabar a premiação. Então é isso, eu conto com vocês. Olá, você está no canal BergTV. E olha só, eu tô num quarto todo rosa de uma boneca assustadora. Ela tá ali embaixo? Ela tá ali embaixo? Ah, ela deve tá ali embaixo, cara. Antes de eu descer até lá embaixo pra ver o que me espera, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em Rambo a 2 milhões de inscritos. Agora, deixa eu descer lá, mesmo eu não querendo, cara. Eu não quero, mas olha, até que é tudo muito bonito. Só que eu não posso deixar essa beleza toda atrapalhar o meu foco. O meu foco é dar o fora daqui. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Deixa eu seguir as setas. Olha, é realmente muito bonito, cara. Olha, é uma beleza, mas eu não posso me focar na beleza. Olha, um quartinho. Por onde eu escapo? Tem como escapar daqui? Uma banheira? Não, eu acho que não é por aqui. Ou tem algum mistério. Não, não, não. Não é por aqui. Onde é que eu tô? Deixa eu descer. Onde é? Ah, tem setas aqui. A seta tá mandando ir pra cá. Eu quase me distraio de novo. Olha aí, olha aí. Mais coisas bonitas, mas eu não vou deixar isso me atrapalhar. Vamos lá. E eu não vou cair, porque isso aqui é fácil, cara. Isso aqui é fácil. O que é isso? Onde eu caí? Cara, fica cada vez mais bonito. Mas não, não, não. É pra ser bonito. A boneca quer me distrair. Eu não vou deixar ela me distrair. Vamos lá. Vamos lá. É só seguir. Cookies? Eu gosto de cookies. Eu posso comer um pouquinho? Não, não, não. Eu não posso me distrair. Eu não posso me distrair. Eu vou seguir o meu caminho. Olha, tem boneco do mal ali. É um palhaço, cara. Aí, ó. Começou a ficar assustador. Tá vendo? Não pode ser fofo nem por cinco minutos que já fica assustador. Olha ali aqueles bichos. Olha aquelas caras ali. Eu não vou mais olhar, cara. Eu tava achando tudo muito bonito. Agora eu não tô mais achando. Nem comida tem mais, ó. Agora é uma espécie gigante. E sei lá o que que é essa água aqui. Eu só sei que eu não vou cair nela. Tá. É uma colher gigante. Quando tem colher gigante, tem comidas pequenas. Eu não vou ficar aqui pra contar a história. Eita! Um palhaço. Eu vou ter que pisar em cima do palhaço. Pera aí, palhaço. Espero que você não acorde. É que eu tenho que passar. Não tinha outro caminho, cara. É só pular? Será que eu posso pular aqui, cara? Você me dá mal? Ah, consegui. Consegui. Eu achei que ia ser um pula-pula. Ah, eu gosto de donuts. Será que eu posso comer um donutzinho? É claro. Tá. Tô cagado de fome. Só um donutzinho não vai fazer mal, cara. Não, não, não. É melhor não, não, não. É melhor não. Não! Vai que a boneca dos cabelos rosas aparece aí. Deixa eu continuar o meu caminho. Eu vou conseguir. Eu vou seguir concentradinho aqui, cara. Aham. Sim. Pirulito. Eu gosto de pirulito. Eu gosto. Eu vou seguir concentradinho aqui, cara. Mas eu não vou pegar. Eu vou passar. Eu não... Ai, não. Eu morri, cara. Foi uma parte mais fácil. Tá, vamos seguindo. Vamos seguindo. Olha aqui. Biscoito. Eu gosto de biscoito. Na verdade, é bolacha. É bolacha, né, cara? Quem acha que é biscoito, comenta aí. Mas é bolacha. Olha aí. Olha o pirulito aqui. Essa parte aqui é fácil, cara. É só ter paciência. Tá, vamos lá. Quem é essa aqui? Maria? Eita! Nossa, eu fiquei esperando ela e eu não vi que caía, cara. Mergulhava. Eu vou acompanhar ela e ali na frente já acabam essas partes do pirulito aqui. Deixa eu passar logo isso aqui. Passei. E agora? Um castelo. Um castelo. Eu não sei se eu quero entrar nesse castelo, mas parece muito bonito, cara. Aí. Aí. A boneca. A coisa ruim. A coisa ruim. Aí. A boneca. A coisa ruim. Será que ela vai levantar pra me pegar? Ela tem o cabelo bem grande, hein, cara? Ela tem o cabelo bem grande, mas eu vou dar o fora daqui, ó. Não, eu vou ficar dando sopa. O que que tem aqui pra trás? Tem bastante coisa. Será que dá pra entrar aqui? O que é isso? Ué, por que tem uma seta aqui? Acho que não dá pra fazer nada. Vamos seguir. E aqui? O que que tem aqui? É... Dá pra abrir aqui? Ah, um botão. O que que esse botão faz? Olha ela aí! Ela anda com os cabelos dela? Ah, eu tenho que apertar três botões, então. Será que tem um botão aqui que eu não vi? Não tem botão aqui, cara. Tá. Ai, olha ela aí. Olha ela aí. Olha, olha aí a boneca maluca. Ah, aqui é pra se esconder dela. Entendi. Olha aí. Olha ela vindo. Olha aí. Apertei outro botão. E como eu me escondo dela agora? Olha ela vindo. Ai, não vai por aí, não. Menina, você vai se dar mal. Cara, você vai se dar mal. Deixa eu ver. Deve ter outro botão por aqui. Não, esse eu já apertei. Pior que ela tá vindo. Como eu vou me esconder dela? Ah, ela só anda pelos corredores. Menos mal. Menos mal. Cadê o último botão, cara? Cadê o último botão? Não, sai! Ela corre! Ela corre! O que que é isso? Ah, ainda bem que ela não veio pra me pegar. Ah, agora ela tá vindo. Ai, ela tem o cabelo super gigante. Eita, o botão tá ali, eu acho. Sai! Eu preciso apertar o botão, cara. Não, o botão não tá aqui. E o botão não tá aqui, sai! Ah, ela me bateu com o cabelo dela. Pera aí, eu preciso achar o último botão. Eu não tô vendo. Cara, será que tá aqui pra baixo? Eu não andei aqui pra baixo, eu acho. Deve ter um botão por aqui, então. Aqui, o botão. Último botão. Apertei. Agora é só dar o fora. É só eu não ficar no caminho dela. Eu vou dar a volta por aqui. E vou apertar o botão. Não, não tem mais botão. Agora é só dar o fora. Aí, abriu. A passagem abriu. Tchau, boneca do cabelo gigante. Parece a Rapunzel, cara. Rapunzel do mal. É só cair aqui? Eita! Onde eu caí agora? Ah, tá. Pelo menos não tem boneca do mal aqui. Ué. 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 Ah, entendi. Entendi. É só eu manter em cima. Ué. Ah, isso aqui é difícil, hein, cara. Como é? Em que momento eu tenho que pular, jogo? Aí. Aí. Consegui? Não. Tenho que fazer de novo. Ah, difícil, cara. É muito difícil. Tá. É quando eu estiver lá em cima, então. Quando eu estiver bem em cima, eu pulo. Ah, quase deu certo. Acho que eu peguei o tempinho. Ai. Quase deu errado. Quase deu errado, mas deu certo. Pera. Luas? Ah, luas do mal. Calma aí, cara. Calma aí. Tá tudo muito bonito. Não precisa me atacar. Não precisa. A gente pode viver em paz. Tá. Nossa, isso aqui tá se mexendo pro lado. Isso aqui não é justo, cara. Não é justo. Ah, tá me perseguindo. Isso aqui quem mandou eu colocar no modo difícil, cara. Quem mandou? Ai. Para. Para de se mexer. Ah, não. No último. Aí, passei. Passei. Não. Eu não posso cair. Eu não posso cair. Eu não posso cair. Ai, eu não caí. E ali na frente fica mais difícil ainda. Tá. Aqui vai complicar mais ainda. Mas eu consigo passar. É só eu manter a calma. Eu mantenho a calma aqui. Pera aí, cara. Pera aí. Tá. Eu tô mantendo a calma. É isso aí. Calma. Ai. Quase, quase. Pegou na minha bunda, cara. Eu vi. Pegou na minha bunda. Mas tá. Agora eu desço aqui. E eu tô dentro da casa de novo. Eu tô dentro da casa junto com a boneca do mal. Isso não é bom. Isso não é uma notícia boa. Sobe no sofá. Ué. 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 Calma. Por que é tão difícil, cara? Calma. Aí. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu não posso cair aqui agora. Senão vai ser tudo por água abaixo. Nossa, cara. Eu nunca joguei o parkour tão difícil assim. Esse aqui é o mais difícil que eu já joguei. Sem ser o Trawob, né? Porque o Trawob não conta. Mas isso aqui é muito difícil, cara. Olha. Vamos lá. É só eu passar da cama. Deixa a cama virar pra eu pular nela. Aí. Aí. Não. Não. Por que? Por que? Tão difícil? Por que, jogo? Por que você fez tão difícil assim? Vamos lá. Vamos lá. Sem gracinha agora, cara. Sem gracinha. Vamos lá. Sem brincadeirinhas. Eu não vou brincar agora. Eu não vou. Eu vou jogar muito sério. Eu vou... Consegui. 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 Ah, cheque forte. Tchau. Fase difícil. Tchau. E agora? Ah, cara. Outra mais difícil ainda. Não foi isso que eu pedi. Ah, mas eu tô passando de primeira. Isso é bom. Não sei se é sorte ou não. Não sei se é sorte ou não. Mas tá sendo muito bom passar de primeira. E passei. Passei. E agora é o boss final. Eu acho. Olha lá. Eu vou enfeitar a cabelo gigante. Eu vou enfeitar a cabelo gigante. Vem cá, cara. Vem aqui. Você viu a minha andadinha de confiança? Que risada é essa? Não ri pra mim não, cara. Essa risada é assustadora. Ai, tá no difícil. Peraí, peraí, peraí. Eu vou acertar no cabelo dela. Eu vou acertar no cabelo dela. Deve ser o ponto fraco dela. Não. É melhor eu acertar nela mesmo. Olha aqui. O meu amigo não tá fazendo nada, cara. Faz alguma coisa. Ajuda a atirar. O que é isso que ela tá atirando? Gogumelos? Ela tá atirando cogumelos. Tá. É só eu continuar o que eu tô fazendo. Você não é de nada, cara. Aqui, eu vou chegar bem pertinho de você. E aí? Ah. Ué. Eu derrotei ela. Ah. O que ela tá fazendo? Ela me enrolou no cabelo dela. Ah. O quê? Ah. O que é que... Ah. Se deu mal. Se deu mal. Olha lá quem se deu mal. Tô até. Dancia da Vitória. Dancia da Vitória. Dancia da Vitória. Dancia da Vitória. Se deu mal, cabelão. Se deu mal. Agora eu dou fora daqui. Toma mais um pouco de Dancia da Vitória. Dancia da Vitória. Dancia da Vitória. E agora... Ué. Não acabou? Porque eu tô tendo que fazer mais parkour. Se eu já derrotei a cabeluda. Cara. E agora? Agora... Agora sim. Eu terminei. Mas Dancia da Vitória. Dancia da Vitória. Dancia da Vitória. Dancia da Vitória. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E agora que o vídeo terminou, não se esquece de votar em mim no prêmio iBest, cara. Eu conto muito com a sua ajuda pra gente passar pra próxima fase. Então é isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.